Olá a todos! Hoje eu e a Lisa vamos conversar com vocês sobre um grupo de animais muito legal. Bom, pelo som que nós estamos ouvindo, vocês já devem saber que são sobre os sapos. Mas como existem muitas espécies, eu separei um grupinho muito interessante. São os sapos veneno de flecha. Vocês já ouviram falar sobre esses bichos? Eles vivem em algumas regiões da floresta amazônica. São bem pequenininhos. Medem entre 1 a 5 centímetros somente. Moram entre as folhas de orquídeas e bromélias. Eles escalam super bem troncos, folhas e galhos das árvores. Gostam também de viver no chão da floresta, em lugares bem úmidos. E o que mais chama atenção nesses pequenos animais é o veneno que eles produzem. Esse sapinho tem um veneno muito potente. Fica localizado na pele do animal. Nós chamamos de veneno cutâneo. Mesmo sendo pequenininho, um sapinho desse produz veneno que tem capacidade de matar muitas pessoas de uma só vez. Uma curiosidade bem legal é o seguinte. Em cativeiro, o sapinho veneno de flecha não produz veneno, podendo até ser segurado com a mão. É porque os biólogos de zoológicos, parques e aquários alimentam esses sapinhos com cupins, geralmente. Já na floresta, a história é outra. Eles gostam de comer várias espécies de formigas. E algumas que são bem venenosas, porque comem plantas venenosas. Depois de comer essas formigas, o organismo do sapinho veneno de flecha fabrica o poderoso veneno que fica na sua pele. O mais venenoso entre todas as espécies de sapo veneno de flecha é um que tem o nome científico Philobates terribilis. Ele só é encontrado nas florestas da Colômbia. E por ter esse nome terribilis, já podemos imaginar que ele não é de brincadeira. Ele tem um veneno muito potente. Já foram encontradas até 100 toxinas diferentes nele. E vocês sabem por que esses sapinhos têm cores tão vivas? Vamos ver se vocês acertam a resposta entre as alternativas. Letra A. Para espantar seus predadores. Letra B. Para se camuflar no chão da floresta. Ou letra C. Os machos usam as cores para atrair as fêmeas. Acertou quem disse a letra A. As cores vivas, como vermelho, laranja, amarelo, azul, servem como aviso. Opa, não chegue perto de mim. Eu tenho veneno. Desse jeito, eles espantam os predadores. Que são as aves, cobras, lagartos e outros bichos. Esses predadores chegam perto, vêem um sapinho todo colorido e pensam. Nossa, tá muito estranho. Esse bicho aí deve ter veneno ou alguma outra coisa. Vou cair fora e procurar comida por aí. E eu filmei esses sapinhos no cenário de Lisboa, em Portugal. Um dos melhores aquários do mundo. Um lugar lindo, onde podemos ver muitos animais bem de perto. E muita gente deve querer saber, por que é um nome tão diferente, sapo veneno de flecha? É porque algumas tribos indígenas da Amazônia usam o veneno desse sapinho para caçar outros animais. Eu estou aqui com dois artefatos originais indígenas. Eu gosto muito de objetos indígenas. E esses são de tribos do Xingu. Um arco e uma flecha. E eu vou explicar como as tribos da Amazônia usam o veneno desse sapinho para caçar outros bichos. A flecha fabricada pelos indos segue um padrão. De um lado aqui eles colocam a pena que dá a direção da flecha. Então essa pena é muito importante para dar a direção e a flecha em reta e acertar o seu alvo. Eles usaram nessa lança aqui, nessa flecha, duas penas diferentes. De um lado pena de arara, do outro lado pena de gavião. Ela tem uma haste longa, bem rígida, que neste caso aqui é leve, mas é forte. Parece uma taquara, um bambuzinho. Numa outra ponta aqui é onde espeta. Nesse caso aqui dos índios do Xingu, é uma ponta feita de osso. Osso de anta. Bem afiado, bem pontiagudo. Ele tem também outra pontinha aqui de osso, que é a fisga que nós chamamos. É onde espeta no animal e não deixa sair. Então é uma lança bem potente e muito perigosa. Lembrando que a caça de animais silvestres no Brasil é proibida. Somente os índios podem fazer essa prática. Eu estou aqui nas minhas mãos com três modelinhos de sapo veneno de flecha. Vou escolher um deles e mostrar como que os índios envenenam a ponta das flechas. Eles seguram o sapinho com uma folha, não seguram com as mãos, já que ele tem um veneno muito potente. Pegam a flecha e com a pontinha dela, a ponta que espeta, passam nas costas do sapo para pegar esse veneno. Não machuca um sapo, já que ele é usado depois, em outros momentos, para envenenar de novo a ponta das flechas. Essa ponta de flecha envenenada, ela mata grandes animais, inclusive no alto das árvores, como bichos preguiça e macacos. E não precisa passar toda hora nas costas do sapo, os índios passam uma vez e conseguem caçar grandes animais várias vezes. No passado, essas flechas envenenadas eram usadas pelos índios na briga, na guerra com outras tribos. E é isso aí! Esse grupinho de animais é muito legal, não é verdade? Então fiquem de olho, que nós teremos pela frente muita coisa bacana, muitas curiosidades sobre a natureza. Tchau e até a próxima! Tchau!